Música Filho meu, tenho visto a sua dor O que foi que aconteceu contigo Tudo pra você perdeu o valor Sua vida já não tem sentido Até diz, meu Deus me abandonou Não consigo mais ouvir a sua voz Desafio não é o que está pensando Pois quando está chorando Eu estou bem ao seu lado Desafio não é o que está pensando Pois quando está chorando Eu estou bem ao seu lado Chora agora Nem chora demais Seu rosto molhar Fala em línguas estranhas Esta dor que te acompanha Irá te abandonar Tudo Deus te faço forte Eu já te livrei da morte Eu já te livrei da morte E vou te abençoar As correntes vão cair E as trevas vão cair E o novo dia vai surgir Abraço, Sérgio Marlene Obra missionária Deus é fiel Vai senhor pessoal O novo dia vai surgir E o novo dia vai surgir E o novo dia vai surgir E o novo dia vai surgir